No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra você quais são os 5 melhores teclados mecânicos e baratos da internet. Se você entrou nesse vídeo em interesse de encontrar o teclado ideal pra você, já deixa o seu like aqui embaixo, porque o like funciona como a espécie termômetro pra mim. Com o like eu consigo medir se você gostou, se você não gostou do vídeo, e pode trazer mais conteúdos desse tipo. Também se inscreva nesse canal, porque todos os dias, nessa semana, tá saindo vídeo novo, e por isso é muito importante você estar inscrito, porque senão você vai perder os próximos vídeos. Então, bora pro vídeo, não vou enrolar muito, então, só bora. Bom, gente, o primeiro teclado que eu separei pra essa lista nossa, no caso, é o teclado semi novo mecânico Evolute. Esse não é um teclado regularmente mecânico, mas o seu nível de qualidade e o seu preço atrativo merecem destaque. Gente, não vou mentir pra vocês, eu tô lendo aqui, mas isso não vai atrapalhar a dinâmica do nosso vídeo. Dotado de uma construção robusta e cheia de estilo, o teclado semi novo Evolute consegue promover uma boa sensação tátil e parece ser bastante resistente. O layout das teclas exige um tempo de adaptação, mas no fim das contas o produto cumpre a sua função primária com eficiência. Com o apoio da tecnologia de acionamento rápido, o teclado consegue garantir maior agilidade na digitação sem causar desconforto na galera. Sendo assim, podemos dizer que esse é um produto que realmente vale o seu próprio preço. Bora, gente, bora pro segundo teclado mecânico que eu separei aqui pra nossa lista. Esses vídeos de top 5 são vídeos mais rápidos, então se você gosta de vídeo dinâmico igual esse que eu tô fazendo, assina esse canal, que você não vai se arrepender. Bora, gente, o segundo teclado que eu separei pra nossa lista é o teclado mecânico The Danger Corvette. Não sei se é assim que fala, se pronuncie porque eu não entendo muito desse teclado, mas o nome vai aparecer aí na tela. Apresentando uma construção altamente resistente e compacta, o teclado mecânico The Danger Corvette é uma opção que merece total atenção. Especialmente por parte daqueles players que não exigem de um teclado numério. Tem um excelente nível de acabamento e conta com uma série de comandos específicos para agilizar a atividade. Além disso, o seu sistema de iluminação pode ser customizável de diversas formas. Para completar o produto, oferece uma tecnologia anti-ghosting. Em todas as teclas, se conta com os famosos sweaters Outemu Blow, que são muito usados pela galera do gamer. Em sumo, o teclado é uma opção capaz de alterar sua jogatina de forma considerável. Bora gente, o terceiro teclado que eu separei para a nossa lista de teclados é o teclado semi-mecânico Bridge 1541. Por conta da ótima relação custo e benefício, resolvi citar o teclado semi-mecânico Bridge 0541. Esse é um produto que tem um nível de eficiência equiparável aos teclados mecânicos mais baratos e também merece a sua consideração. A construção do teclado mecânico é muito bonita e seu design revela um elegante ar de modernidade. Com iluminação RGB, deixando tudo com a cara do público-alvo. E mais, o conforto é notável. Falando das tecnologias aplicadas ao produto, temos anti-ghosting com 25 teclas, as mais importantes para a jogatina. E atalhos muito úteis. Com certeza é um teclado que vai garantir boas experiências para quem deseja economizar. Então, na minha opinião, se você quer comprar um teclado barato, você tem que comprar esse semi-mecânico Bridge 0541. E eu não entendo muito de teclado, eu venho falar para vocês, eu sou um pouco leigo nessa área de gamer. Mas o teclado que eu uso é o teclado do meu notebook mesmo, eu não comprei nenhum. Nunca toquei no teclado mecânico. Uma experiência de amigos meus que jogam bastante, ele fala que é o melhor teclado que você gosta de jogar, que você gosta de clicar, que dá uma sensação boa quando você está clicando. Bora para o quarto item que eu separei para a nossa lista, que no caso é o teclado mecânico, com certeza, né? É o teclado mecânico The Danger, bora. Voltando a falar da marca The Danger, essa lista com os melhores teclados mecânicos baratos, esbarra agora no excelente teclado mecânico The Danger, bora. Que se destaca pelo designer compacto e pela construção de alta resistência. Apesar de parecer básico devido a seu estilo minimalista, o teclado mecânico The Danger, bora, traz uma boa série de atalhos de teclado e um elegante sistema de iluminação na cor branca e teclas com injeção de disparo duplo, que aumenta a precisão ao máximo. Falando em precisão, o produto ainda conta com uma tecnologia anti-ghosting em todas as teclas e com switches Outemu Blue. Se você tem um setup gamer mais sobre e minimalista, é bom não deixar de dar uma olhada nessa alternativa. O quinto teclado que eu separei para a nossa lista de top 5 é o teclado mecânico com Adamantium Shuriken. O teclado mecânico Adamantium Shuriken, eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu deixei no nome de todos eles aqui no vídeo. Então se você quiser pesquisar esses teclados, é só colocar no Google que você encontra facilmente. E já coloca essa lista em um patamar um pouco mais elevado. Em termos de preço e qualidade. Construído para durar, o teclado mecânico Adamantium Shuriken conta com um estilo diferenciado de iluminação RGB, que pode adicionar bons pontos de estilo ao seu setup gamer. Ademais, o conforto proporcionado durante a digitação é muito notável. No que tange as suas características mais importantes, o produto apresenta a tecnologia anti-ghosting em todas as teclas e switches ou Temu Blue. Em linhas gerais, essa é a mais boa pedida para quem quer buscar um teclado cheio de estilo e com boa qualidade. Gente, um ponto importante que eu quero demonstrar para vocês, o site que eu peguei essas informações está no primeiro link da descrição. Se você quiser dar uma olhada no site dos caras, é muito legal a qualidade do conteúdo deles e ajuda bastante a galera que está em dúvida entre escolher qual o melhor teclado para eles. E gente, vai deixando o seu like aqui embaixo que você não deixou lá no começo. Porque como eu disse, o like funciona como esse vai ser termômetro para mim. Com o like eu consigo me dizer se você gostou, se você não gostou do vídeo e posso trazer mais conteúdos nesse estilo. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque nesse canal essa semana está saindo vídeo todos os dias às 7 horas da noite. E por isso é muito importante vocês estarem inscritos para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu trago aqui. E também o último recado que eu quero passar para vocês é me sigam nas minhas redes sociais, está apenas estando aqui em cima, porque eu estou postando vídeos bem legais em todas essas redes sociais. E se vocês não quiserem perder nada do que eu posto, vale muito a pena vocês me seguirem lá. E gente, assista os próximos vídeos e são vídeos bem legais e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais.